Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões, nós estamos fazendo reforço de conteúdo e o assunto agora é porcentagem. Perfeito? Vou fazer uma questão que nos foi solicitado nosso grupo, Matemática Muito Fácil, por um companheiro. E essa questão é bastante interessante e ela diz o seguinte, são dois conceitos bastante distintos, bem diferentes um do outro. E essa questão se refere a isso, está certo? O objeto custa R$ 75 e é vendido por R$ 100. Determinar o item A, a porcentagem de lucro em relação ao preço de custo, letra B, a porcentagem de lucro em relação ao preço de venda. Então, a gente olhando a questão, peraí, mas é a mesma coisa? O item A e o B são a mesma coisa? Que diferença tem? A gente vai perceber que existe uma diferença muito grande entre um caso e outro caso. Perfeito? Olha só, no item A, se a porcentagem em relação ao preço de custo, esse preço de custo é o meu principal, ele será o 100%. Está certo? Então, com isso, eu posso escrever da seguinte maneira. Porque não é em relação ao preço de custo, então tudo se baseia em relação a esse preço de custo. Então, ele é o principal, ele será o 100%. Eu diria assim, R$ 75 está para 100%, assim como R$ 100, que foi o preço de venda, está para X. Vamos ver quanto dá isso? Olha só, R$ 75 está para 100, assim como R$ 100 está para X. Simplifiquei ambos aqui, nessa primeira razão, por R$ 25, eu tenho R$ 3 está para 4, assim como R$ 100 está para X. Olha lá, R$ 3X, produtos meios é igual a produtos extremos, R$ 3X é igual a R$ 400 e o X será, então, R$ 133,33%. Perfeito? E ele quer saber o quê? Qual é a porcentagem de lucro? O lucro é o que vem além do 100%, isso é o que passou do 100%, que é, no caso, o meu preço de custo. Então, eu tenho a porcentagem de lucro, será 133,33% menos 100, isso dá 33,33333, que tem uma porção de 3, né? Eu parei só na segunda casa, isso aqui é um indício periódico, simples, né? 33,33%. Tá certo? Então, gente, essa é a primeira parte do problema, tá certo? É importante entender essa diferença de uma coisa e outra, e daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre isso, para vocês compreendam um pouco melhor essa diferença entre um caso e outro. Vamos partir agora para a segunda resolução, a porcentagem de lucro em relação ao preço de venda. E agora, se ele está querendo relacionar em relação ao preço de venda, esse preço de venda é meu 100%. 100 reais, que é o preço de venda, é o principal, está para 100%, assim como 75, o meu preço de custo, está para X. 100 está para 75, assim como 100 está para X. Vou simplificar ambos por 25, aqui eu teria 4 e aqui eu teria 3. O que é que eu tenho? 4X, produto dos meios, é igual a produto dos extremos. 4X é 300, e o X, então, é igual a 75%. E aí eu quero saber qual é a taxa de lucro. Se a coisa me custou 75% e eu vendia 100%, eu tenho aí a porcentagem que será de 100%, menos 75%, isso me dá 25%. Então, são duas respostas distintas para essas duas situações diferentes, totalmente diferentes. 33,33% é a resposta da letra A, 25% é a resposta da letra B. E vou agora mostrar a vocês aonde na prática isso existe. É sempre importante a gente entender na prática, na vida real, se não vira teoriazinha chata de se engolir. E aí, gente, eu vou mostrar a vocês que a gente vai engolir sim, vai entender qual é a diferença. Uma coisa, olha aqui, eu vou à cidade, perfeito? Vamos supor, né? Eu vou ao centro da cidade, faço uma compra para revender. Então, eu compro um produto por 75 reais e o revendo por 100 reais. Qual é o importante para mim? O importante, o principal para mim, foi o preço que eu paguei. É em cima desse preço de 75 reais que eu paguei que eu vou fazer o meu lucro, vou saber a porcentagem de lucro que eu vou obter. Então, se por exemplo, vamos supor, eu tenho comprado um produto por 10 reais e revendo-o por 12 reais, eu tive um lucro de quanto? De 2 reais. 2 reais em 10 reais. Isso equivale a quanto? 20% foi o meu lucro. Porque o principal é o preço que eu paguei. Tá bom? Vamos ver agora a segunda situação, em relação ao preço de venda. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês, que é o que acontece com a banca de jornal. Eu trabalhei muitos anos com a banca de jornal, não com um jornaleiro, mas fornecendo produtos para que a banca revendesse. Então, na banca de jornal, o procedimento é o seguinte. Por exemplo, vamos pegar um jornal. Tá certo? Um jornal custa, por exemplo, vamos dar um exemplo simples. Vamos supor que o jornal custe 2 reais. Tá certo? Então, esse é o preço do jornal. O jornal tá lá, tabelado, o precinho lá, né, impresso na primeira página, 2 reais. Esse é o preço que o jornaleiro tem que vender. A editora oferece ao jornaleiro 30% sobre o preço de venda 2 reais. É diferente. Esse jornaleiro não foi lá comprar o jornal por um preço e revendeu por outro. Não. O preço já vem pronto. Perfeito? O preço já vem pronto. Já vem como se fosse um preço e, na verdade, acaba sendo um preço tabelado. E ele vai ganhar 30% sobre a venda. Então, quando ele vender o jornal, ele ganha 30% sobre o preço que ele vende o jornal, né. Então, por exemplo, o sistema de banca de jornal é um sistema que a gente chama de consignação. A editora manda lá, vamos supor, ela manda 6 exemplares de um determinado jornal. O que ele vender, ele recebe. O que ele não vender, ele devolve à editora. Então, a banca de jornal sempre trabalha nesse sistema de consignação. Ele não compra nada para revender. Ele sempre ganha em cima do que ele vende. Tá certo, então? E boa parte do comércio acaba funcionando também assim. Não é isso? Num regime de consignação. E aí é diferente. Você vira, o principal agora são os R$ 2,00 do preço do jornal. O que ele vai ganhar é o quê? É 30% sobre o preço do jornal. É como se fosse aqui o meu problema. O jornal está marcado a R$ 100,00, perfeito? Mas ele vai pagar, né? Ele vai pagar a editora R$ 25,00. Perfeito? Não é no caso 30%. Só dando um exemplo aqui, né? Se essa porcentagem ao invés de 30 fosse 35, fosse 25%, era isso que ele ia fazer. Ele ia vender por R$ 100,00. E sabia que desse R$ 100,00, R$ 25,00 é dele. Porque R$ 75,00 é da editora. Então, essa coisa de preço de custo é uma coisa. Qual é o custo? Eu vou comprar, tenho preço de custo. Esse é importante. Uma outra coisa. O preço já vem pronto, eu vou ganhar em cima do preço de venda. São situações diferentes que a gente mostrou aqui para vocês. Perfeito? Então, mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Esse assunto porcentagem está lá muito bem explicadinho. Perfeito? Não apenas ele, mas a parte do ensino fundamental, a parte de aritmética e de áudio, estão no nosso site completíssimo. Portanto, vale a pena a sua visita. Deixa de visitar, não. Está claro isso? Gostou da videoaula? Não deixa de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, sempre que eu postar uma nova videoaula e você estiver inscrito em nosso canal e tiver selecionado a opção Quero Ser Notificado, o YouTube por e-mail comunicará a cada um dos senhores. Perfeito? Então, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E agora me lembrei de um detalhe que eu queria falar com vocês. Quando um problema de porcentagem não estiver claro se é sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda, você deve sempre levar em conta que é sobre o preço de custo. A primeira parte do nosso problema, tá bom? Quando o problema se refere a preço de venda, ele deve deixar isso muito bem claro. Está claro, então? Então, normalmente, sem falar nada, é porque é preço de custo. Perfeito? Então, gente, é isso aí. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E até a nossa próxima videoaula. E aí E aí